Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bora continuar aqui a nossa série de Resident Evil 6 jogando aqui em modo co-op com a minha irmã Jill. Lembrando que eu sempre deixo o link do canal dela aqui abaixo do vídeo, beleza? Então bora lá começar. E vamos que vamos, Liz Stepan, de 50 anos? Bora, Jill, vamos continuar. O negócio é não desistir, né? O negócio é não parar. E até o fim, né, Liz? É o fim, bem. Agora é o bichão troção aqui, né? O negoção. Como é que é o tanque? Esse bichão troção é o negoção, mas não sai o treco, hein, gente? E os tios estão aqui ainda, Liz? A gente tem que tomar atenção dos tiozinhos lá ou você quer matar primeiro esses caras? Já era, já. Cheguei aqui pra... Chegou chegando. Eu esqueci pra onde é que era mesmo, Jill. É pra cá, né? É pra cá, mas deixa ele explodir o treco aqui pra gente pegar o emblema. É verdade. Eu esqueci o... Aqui, tio. Tô aqui, ó. Aqui, tio. Olha eu apertando a bolinha pra poder... Não, pior é eu que não tô conseguindo correr aqui. Eu esqueci como é que corria. Eu tava correndo com o R2, vai vendo. Vai, tio. Explode logo, tio. Fica atrás de alguma coisa, Jill. Eu não vou nem atirar de outro. Eu tô completamente, praticamente, sem bala. Ô, tio, vai pra lá. Não tô aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Carga o meu cesareto. Ih, Liz. Eu acho que ele vai querer explodir isso aqui, não. O que é? Tá demorando muito? Tô tentando fazer ele explodir, mas ele não explode. Ah, então. Temos que ficar lá em cima tirando esse foso hábito. Oita, nois. Tô correndo com o R2, batendo toda hora no ar. Eu acho que é melhor a gente vazar, hein. É. Vamos lá. Esse negocinho do emblema aí, depois eu pego. Beleza, eu queria pegar também, mas... Ui, mas eles estão aqui, rapaz. Mas você quer pegar? A gente quer fazer esse jeito, né? Não, não. De boa, vambora. Tô perdendo tempo aqui, depois. Ô, sapo. Ai, tio. Ai, eu apertando a boleia pra correr. Ah, eu tenho que te esperar aqui, né? Olá, Liz. Estou indo. Cadê, cara? Tem alguma coisa que eu preciso fazer, tio, pra você? Matando os caras, só. Isso é o quê? Tá bugado aquele cara ali? Não, não vou atirar em mim, pelo menos. Tô caindo direto aqui. A pouco me abre na pele, né? Eu deixei ele... Eu resolvi não matar ele, ele vai ter matado. Eita, lá, ia. Vou morrer aqui, ali. Vambora, Liz. Esse aí apareceu de nada. Pode apertar? Vamos. Porque eu tô sem vida. Pode. Tem bastante vida, tio, não tem, não? Não, eu tô sem vida, sim, agora, né? Ah, tá. Eu queria pegar munição lá atrás, eu acho que o cara ia deixar, mas... De boa, vamos fugir do tanto. Ele tá com uma loucura só, hein. Vai gastar vida por munição, né? Jesus Christ! Ó. Pra cá, Liz. É direito. Ah, eu esqueci de olhar o bagulho, mamãe, gente. Eita, Liz. Deu. Eu esqueci de olhar o bagulho. É, o negócio vira. Ah, nem lembro do negócio, gente. Negócio tá feio hoje. A Liz é esperta, gente. Tá bonita. Liz, eu tô mal vida, peraí. Não. Ah, eu tô mal spray. Tô cheio de spray aqui. É, eu também tenho um monte. E munição aqui é bom ou nada. É bom que abre espaço. Vamos lá. Tá fazendo o esquema de matar eles aqui, ou a gente vai avançar? Ah, o que você acha melhor? Ficar aqui demora mais, né? Eita, pega. Tô sem sniper. Pôr o meu braço nisso? Não, eu não sei. Eu acho que não. Será? Hoje em dia eu tô sem sniper aqui, eu não faço nada. Quer avançar? Pode avançar. Nossa, não pegou. Ô, carinha aí. Eita, pega. Vai lá. Vamos avançar então isso. Mas lá vai ser doideira. Lembra que a gente uma vez começou a matar daqui? Faz doretagem lá. Mas se você tiver zoada aí, aí... Não, vou... Você quer matar um pouco daí? Porque... Mas eu vou ficar só parada aqui, no caso, né? Não, só tô te perguntando. Porque se você quiser... Não, vambora então. Mas eles não tão mais lá. Eles vêm vindo pra cá, né? Vambora, eu já fui já. Tá. Pera aí que tem um caixa. Um braço. Quer jogo aí? Ah, o tanque já veio, já. Lá saiu. Aqui é azulido. Quero matar o cara aqui, que eu tô me atrapalhando. Ai, ai, ai. Dá munição aí, tio. Eita, pega. O que é isso? Munizio. O que é isso, tio? É a primeira vez que eu morro atropelada. Eu não sabia que morria atropelada. Nossa, que legal. Bora. Que legal, né, Dina? Que legal, não sabia. Que mal. Desculpa aí, né? Tio, você também deu mó ré em cima de mim. Fala sério. Tem alguma coisa aqui atrás, não, tio? Não sei. Que era? Não lembro mais. É o emblema. É o emblema? Oh, rapaz. Vamos lá, vamos pegar. Já vamos nós, né? Pega com... Eita, bolacha. E o tiozinho não morre, né? Eu quase morri aqui. Nada a ver. Olha isso, tá que eu não vi... Vai, tio, me dá uma munição. Eu tô louca atrás de munição. Oi? Oi? Faz esse esquema aqui rápido, porque aqui é zoado, né? Aí, é zoado. Eu tenho que te empurrar pra lá? Como é que é, Dina? Eu lembro mais? Vou puxar o treco aqui. Pode puxar. É. Ah, você que fica, né? Eu fico. É a pior coisa, né? Ficar aqui é o pior. Não, mas se eu tô sem munição, tá bem... É. Se eu pudesse dar a munição pra você, eu vou lá, tá? Vai lá. Cuidado aí. Quanto mais rápido também, você colar melhor pra gente. Se você... Se você precisar de ajuda, você me fala. Tipo... Eu tenho bomba remota. Ô, Sherry, o que é que eu tô fazendo aqui agora? Ai, tio, anda logo, tio. Vem cá, tô aqui. Mais um pouquinho, mas pera lá. Primeira vez. Se eu me morto aqui. Aguenta firme. Qualquer coisa você me fala, daí tipo... De boa. Pegar as minhas falhas daqui. Tento pegar sniper aí, aí... Consegui matar os carinhas aqui. Só mais um pouquinho, Luiz. Acho que é só mais uma vez agora. Ah, é? Já tá rápido, então. É, eu acho. Só mais uma vez. Eu acho, né? O que ela fala, eu acho. Não, é. O bicho tá quase virado. Virado. Beleza. Certo? Virado? Eu acho que sim, tio. Tá, vou lá. Sucesso total, Luiz. Tô chegando. Quer dizer, esqueci que tem esse detalhe aqui. Tem os caras... Os uretas viram. Ah, é? Aqui tem um dois carinhas também. Beleza. Por enquanto tá de boa aqui. Vamos lá, sniper. E aí, pego já o treco. Tem uma maleta aqui. Vou pegar a maleta ali. Desculpa, mas a maleta começou. Eita, mas tem um monte de carinha aqui. Sério? Eu tô até quenta aqui, mas tá concentrada aqui na bomba remota. Sai fora, seus trouxas. Eu vou pegar a moto logo pra aliviar você aí. Ah, mas tem um negócio mais forte que eu aqui. Delícia que você perdeu um monte de caixinha. Lidia, sério? Fala sério, hein? Olha isso. Eu não deveria ter morrido antes, porque agora sim. Tinha que deixar das mortes pra agora, Adi. Porque agora é o bicho da goiaba, hein? Bom, galera, então é isso aí. Finalizamos aqui o terceiro capítulo da campanha do Jake. Foi bem rapidinho, né, Jill? É, só um pouquinho, né, Liz? Não deu nem 10 minutos. Zoar. Mas tá valendo, tá valendo. Tá bom. É isso aí, galera. A gente vai se despedir por aqui, né, Jill? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É isso aí, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like pra mim, compartilhar e comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir e até mais. E até mais. Eu vou colocar até mais. Não vai aparecer. Mas eu coloco.